Auto Global, concessionária Chevrolet. Você quer comprar um Chevrolet Zerinho? Pode ser o Corsa, o Astra, o Vectra, o Silverado, a Blazer, a Grand Blazer. Eles têm todos aqui pra você. O estoque é bem grande. E esse aqui que você tá vendo, ó, com aquela plaquinha lá em cima, táxi, tá realmente especial, Ben. Especial. Nós já temos a linha 99, a pronta entrega, tanto na Vectra como na Blazer. E vem pra cá que a gente acerta. Tem Costa, Sedan? Costa, Sedan tem? Não, aí precisa pedir. Aí precisa pedir. A família Corsa pra táxi precisa pedir. Agora, então tem pronta entrega. Vectra, Blazer. E Blazer. Pronta entrega. Pronta entrega. Então, eles são especialistas em trabalhar com você, taxista. Já sabem tudo o que você precisa, o que você precisa fazer. Eu também. A equipe tá treinadíssima. Documentação, temos o despachante que cuida. Até para as cartas, alvará, essa coisa toda. O despachante cuida pra eles. Cuida também. Cuida pra eles. Tá querendo pegar um passageiro de carro novo? Vem pra Auto Global agora. Pro restante da linha? Não, pera aí. Tem financiamento, subsidiado pelo Banco GM, pro taxista. Tem? Tem. Você não pode perder. É... Prefixado até 24 meses. Tá precisando de um táxi novo? Vem pra cá. Pode correr pra cá. Banco GM, subsidiado? Subdiado. Táxi, eu tô batendo. Prefixada? Prefixada. Então, vem pra cá, conversa com eles. Agora, fala só um pouquinho nessa tarinha. Família Corsa. Família Corsa. Nós ainda temos alguma coisa com IPI antigo, preço antigo. O que mais com preço antigo? Vai, vai, abre uma mão aí. Silverado. Silverado. O que mais que eu posso arrumar no preço? É que a gente não pendeu bastante. Arruma mais, arruma mais. Vai, blazer, tem uma ou outra aí. Não tem, não tem, não tem. Acabou? A blazer acabou. Então, vem pra cá, olha. Bom, de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h. Perfeitamente. Sábado? Carnaval? Esse sábado agora, carnaval, das 9h às 13h. Domingão, descansa. E depois descansa aí. Balão do Ladário? 670. Brás, telefone. 230-6000. Para não esquecer, 230-6000.